Aplausos Aplausos O tempo que eu sei é que o tempo vai Ficar ruim aqui pra vocês, né? Mulheres, boa noite Homens, boa noite Não querendo constranger Se tiver pessoas lindas, levanta a mão Direita, levanta a esquerda e aplaude Aplausos É o Natal que deixa a pessoa bonita, né? Tô sentindo que eu tô vendo muita gente meio triste É o décimo terceiro que não saiu E nem vai sair mais, viu, gente? Aquela maricona tá acabando com o país de vocês Ou por não ser brasileira Eu acho o Brasil Olha, gente, eu fico tão constrangido aqui no país de vocês Porque lá na Alemanha, onde eu nasci As coisas é diferente Lá na Alemanha, eu saio com a minha joia de dia E o ladrão me entrega à noite Entendeu? Aqui no Brasil, você sai com um apartamento E você volta com uma kitnet Entendeu? Então tá difícil aqui Eu olhando aqui Não tem ninguém aqui que tenha a minha idade de 26 anos Entendeu? Só de eu olhar Eu pensei que eu tô no asilo Eu tô vendo o jeito... Essa menina morena Olhando pra ela Ninguém fala que ela tá com 84 anos É porque ela tem a pele queimada do sol Não é verdade? Olhando pra esse menino que tá filmando Ninguém fala que esse celular foi roubado Mas foi uma elza Eu tô vendo... O que é isso? Adriano Perleno, você tem que voltar E eu vejo aqui E eu vejo aqui E eu vejo aqui Aplácio! Eu não sei por que eu sei Que toque como não é tinho Tudo a pena Não pode fazer mais Você tem muito Eu tô me encher Não tem muito Você tem que ter mais Não fica na minha Púbria Porque eu me enriquei A sua Oi? Eu faço 24 horas perdiço, que são 20, porque eu não tenho que fazer nada. A gente vai ficar 24 horas na internet. Gente, é pra terminar, mas antes que eu vim aqui, desde que eu já acabo com vocês, eu já vim aqui há tantos anos, eu tive 16 anos quando eu vim aqui, e hoje eu tô com 22. Mas é sempre um caminho muito grande pra mim. Sejam obrigados. Eu quero que vocês estarem aqui e desejam todos vocês o Natal de muitas palavras e de muitas palavras. 15 anos depois, 15 anos, 15 anos, 15 anos, 15 anos, para todos nós, tá bom? E agora eu vou ensinar que não é seu. Quem procura escolher, eu vou dar beijo de novembro das oito. E vai me atendir em vocês. Quem acha? Gente, eu tô te olhando. Olha, gente, eu não me deixo, eu não me deixo, eu não me deixo, eu não me deixo, eu não me deixo. Eu vou ficar na rocha, na escada. Quem acha? Gente! Aqui! 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 Um aplauso pra ele, meu marido, pessoal. A pautista fica lenta assim, afinal, não tem volta ao mirote. Gente, eu não iria fazer isso. As meninas não fiquem com pautista, eu não estou assim passinha. Oi? Você quer uma foto? Quando eu aprendi, você vê o posto. As meninas não as sores e não as vies. A pautista fica lenta assim. E a pautista fica lenta assim. Ele está na parte da pautista, eu não sei. A pautista fica lenta assim, a pautista fica lenta. A pautista fica lenta assim, a pautista fica lenta assim, se você vê. Uma pautista fica lenta assim, que tira que a gente vai dar proclama. Obrigado.